O que tá no ar? Falar de falar mal, hein? Então cuidado. É, cuidado com o assunto, porque o assunto é... Dei print, hein? Pode estar assistindo. É melhor a gente falar que eu bebeixo. Ah, voltando. Não quero nem voar. Acabou o bebeixar. Nem sei o que tá acontecendo, não acho. Acabou essa merda. Já deixou de ser alguma coisa muito tempo. Eu parei de assistir, sei lá... Eu até afastava você um pouco e você, aí gente tudo bom que tá aqui tá aqui é o Stefano bota assim ó pode Mariana já essa é que briga comigo todo dia Olha a nossa de milhão E aí galera seguinte estamos aqui testando a mostra aqui a CW2 da WJX estamos aqui hoje eu Stefano a Ju e a Mari todo mundo tá tua se quiser fazer pergunta aproveita que esse bonde aqui é um bonde imédito hein hoje a gente só tá perturbando o Léo mesmo é qual são os estilos de vocês aí fala pra galera aí então eu gosto de preto e cinza blackwork né me gostei bastante é mas ultimamente eu tô mergulhando bastante no freemande cara tá sendo muito libertador é eu vou dando uma olhada lá nesse freemande aí eu gosto pra caramba eu gosto pra caramba ó tô perguntando aqui vai deixar a live salvo não 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 vai ficar salvo é porque a live hoje é uma live mais descontraída também da gente falar besteira e vocês falarem tá todo mundo tá todo mundo na brincadeira aqui pô todo mundo aqui na zoeira a Mari me deu de trazer cachaça foi horrível eita não peguei bebendo não hein gente que isso solta tá todo um bebê um pouquinho não é mentira a cachaça é pra desinfetar no final pra ajudar a caramba a limpeza é o Totoro é o Totoro é isso aí vai aparecer alguém Totoro e muito mais tem mais personagens aqui gente tem mais personagens aqui ó a Luciana e a Luciana tá os dois aqui ó a pessoa que não sabe o nome das personagens aí eu não quer que eu mexa ó sobre a máquina aqui também é importante pigmenta bem fim é isso não tem muito o que falar a máquina é um negócio muito coisa não é não é não é uma bichope um ano de Parker em termos disso mas também não é pra ser nem preço que seja né já tá lindo eu achei eu achei bem bem justo eu achei bem justo até o processo da máquina aqui vocês estão a vontade dela começa em 5 volts boa vai puxar o a esse momento que a gente pega aquela tinta aquela aquela tinta lá que eu botei ali o sumi de ouro de e aí eu tenho certeza que não vai ficar com o mesmo tom das outras né é uma coisa assim pontuais a barriguinha aqui tá vendo eu adoro essas sombrinhas ficam assim com cara de vou sumir sabe três três RL não é três RL 0803 RL polis e WJ tá cheio não vai ficar salva mesmo eu não tô é da CNC viu velho é porque a gente tá falando WJX aqui agora há pouco tem umas três horas mais ou menos e mostrar aqui ó é bom bom tá toque fazer tatuadores fazendo uma administração de lá e por quê é bacana eu gosto para caramba descartou shows ele também é bom mesmo né mas ele também topzão comprei com o Fabrício tá quiser comprar é com o Fabrição tem alguma dica para não ficar com esse excesso Douglas Darksite Tatuque acesso Douglas fala com a gente aí pode falar com a galera aí que eu também hoje é bom que você me ajuda a falar ver que agora você tá feliz demais tá aqui ó 0803 RL e você recuar um pouquinho mais agulha e reduzir a velocidade já ajuda ou dar uma batidinha lá no batoco quando pegar a tinta me dá uma ajudada boa tá quase isso aí então a voltagem nesse momento tá no um significa que está com 5.5 volts isso aí 5.2 eu acho na verdade até que eu falei no meu vídeo que eu não curtia muito essas paradas de relação de voltagem eu entendi que é porque eles tinham só um display fininho e não tinha um display largo aí eles colocaram a relação em números só que porra ah é 1 mais 4 5 aqui ó excesso de tinta de tinta no traço com a dynamic qualquer tinta na verdade é com qualquer tinta o negócio do gotão né de ser aquele gotão zoado não não enfia muito o cartucho dentro do batoque para pegar tinta senão a diferença de pressão vai puxar a tinta para dentro você vai entrar com cheiro com o cartucho cheio de tinta na tatuagem você vai precisar fazer um traço só né com calma é pega pouco nem demorar muito também lá né isso dá só aquela cutucadinha mesmo para pegar um pouquinho de tinta é bateu para ter o cartucho pode ser uma boa é passar um pouquinho eu fazia com ela desligada máquina desligada é só fazendo às vezes o março pelo cartucho que pode ser pode não estar com muita tinta ou pode estar com gordura ou isso aí você tem que dar uma limpadinha ou ele pode estar sambando dentro do cartucho e ainda não sugou que a agulha não formou aquela juntou com a parede ela fica sambando e ela tinta entra e nem entra ou de repente você já tá trabalhando há muito tempo com o cartucho com a gordurinha né aquela gordura ou então tá com tinta seca presa dentro é tudo isso aí e todos esses negócios que eu a Mari e o Stefano falamos aí agora tudo isso pode ser é bizarro ruim é isso mas é bom que você elimina um monte aí no final na dúvida você dá uma pausa e dá uma olhadinha no cartucho é pode ser um papelzinho preso também nossa direto direto às vezes vai ficar aquele papelzinho e aí o que acontece se tiver papelzinho preso agulha tá batendo não tá perfurando não tá perfurando machucando a toa né não tá perfurando do jeito que tem dá para pintar colorido com 3 rl área pequena foi uma pergunta é você tá fazendo o que micro realismo se for dá até dá mas com cuidado para não estourar nem machucar a pele nossa tá o cara tá falando aqui ó tipo depois cicatrizado os traços do dynamic fica tipo um micro que loide que sai pelo tempo como vocês acontece eu vi vários trabalhos assim após cicatrizado ah tá então você tá estourando seu traço Douglas ou você tá você tá machucado não é só que a loja é bizarro você recentemente uma menina veio aqui com a loja dessa de outra né ou você tava machucando tá ferindo muito pode ser o tempo que você leva para passar a linha e acaba realmente trabalhando com uma voltagem muito alta talvez se você quiser um tripé cara tem um monopé aí tem um monopé que você fica com ele apoiado sem ficar com o braço assim ferrado é uma boa também o marido pega embaixo ali dentro aqui no armário branco como é bom ter uma certa mobilidade aqui para mostrar a máquina para poder mostrar a tua torre fica cansativo você me fala e aí mas ela da micro que loide mesmo não tá lá em cima então não ela deixa ela tá lá em cima o cara falou que da micro que loide na tua torre é aquela que ela dizia de porém com o mês some se com o mês some então o processo de cicatrização né aí acontece se depois de um mês some tudo bem cara você tá no processo da cicatrização acontece muita coisa com a tatuagem não ficou paca pode ser cria casca tem que pensar muita coisa que as pessoas consideram normal e é normal é simplesmente normal tem que ver se não tá normal mesmo mas seria bom depois manda uma foto para um de nós aí a gente vê qual é a coisa tem que ter que mudar zoom aqui pela live tem olha aí pode até ficar um pouco mais reto também preta o que mandaram uma perguntinha vamos aí pois é vi a diferença da dynamic das outras porém a dynamic fica bem preta será que a sua dynamic original também tão tanto olha aí ó isso é sua nesse dor aí se eu sou nesse dor o cara fala comprei com o bruxo está olha o mesmo que você compra o bruxo ele manda original manda original com o selinho é tem que fazer só o que o olhinho e faz o castelo animado na próxima vai rolar terça-feira o castelo animado que isso qual melhor tem até 900 ou bem até 900 é complicado tem até 900 né gente aí eu tenho muita dificuldade de responder isso porque quando fala melhor eu tenho que ter testado eu não gosto de ficar falando a melhor máquina não sei o que sem ter testado não bom então eu testo falo bancana tipo a bichope é inegável que você comprar essa máquina vai cozer só que a máquina caríssima ele falou que compra na medina e pandora nem conhece não sei não sei não pode ser são paulo pandora não dá para saber não sei não conheço e não posso falar mal nem bem porém são originais eu acho difícil revendedor hoje ficar procurando vender tinta falsa mais grande assim porque é tão mais barato vender original em algerinho dele não ter dor de cabeça depois com as pessoas processando e tal se bem como é que você vai processar né você tá usando você tá usando a tinta que não pode eu traço igual o leo Douglas Dark Side tá tudo Dark Side Books né Dark Side Books que poderia ser bem pop e boa máquina mas aí não foi uma pergunta foi uma afirmação foi uma afirmação bom não pode ser você gostou eu acho que é uma boa porta de entrada cara eu acho que como porta de entrada eu acho top eu hoje evitaria até mesmo a x2 que eu fiz o review porque já tem máquina mais avançada avançada do que ela não que não usa não que nem que isso que você tiver na prisão aí pergunta para afirmação como pergunta pode usar não que não pode usar não que hoje em 2022 hoje em 2022 não precisa né cara eu usava não quem não pega artificial para treinar aí ok limita tinta né pega a gente manquim para pele artificial não nas pessoas pelo amor de Deus vai ser mais barato que a manquim não vai não não o Ademir ideal mandou aqui ó depois bora marcar nossa live desenhando jogando conversa fora se preparem que vai ter live com desenhando com Ademir vamos lá e vai começar eu vou até botar a vinheta desenhando com Ademir chique você já viu o desenho do Ademir o maluco manda muito ele é puxado para o comics né ele desenha muito ele faz tudo ele faz realismo também se a Ademir desenhasse o mercado da tatuagem ia tremer assim o dia que ele entra na tatuagem ou se ele atuasse o mercado ia tremer o dia que a Ademir entrasse ia sentir daqui os trons assim ó Inca de Rafa vai lançar um curso seu de desenho algum dia cara de desenho ele é um pouco mais difícil mas o de o de de criação de conteúdo com certeza o desenho ele vai sair só que eu tô vendo que ele é mais difícil de fazer então tem que já vi a logística disso é um pouco complicado mas cara eu falo tanto que eu sabe qual é o meu medo vou falar para vocês aqui é fazer um curso meio bosta assim então eu fico olhando mas eu falo tanto que se eu começar a fazer um curso acho que um dia eu gravo umas quatro horas de conteúdo eu falo demais meu gosto fala nada eu falo velho você sabe eu falo aqui na hora que você chegou a hora que você chegou a gente tá falando aqui mas tudo que o leu fala é o útil às vezes a gente aqui conversou hoje a gente hoje a gente tirou conversa útil todo mundo falou coisas úteis foi bem legal isso é tem que marcar de novo esse negócio uma troca né cara aí a próxima atrás de cachaça de outro e isso tá sangrando mais né aí ó tá isso aqui tá fininho até olhar não tá sangrando nada por isso que eu tô meu Deus cadê eu saindo por isso que tu errou aquele troço ali né o bom do esquete aí você errou foda-se tava na proposta tá na proposta aqui tava vendo dois pô cachaça tava forte qual a marca do cartucho WJX não senhor socorro Deus CNC linha pólice boa pra caramba pode comprar com o Fabrício por favor a Fabrício compreende eu comprei dele inclusive comprei do Fabrício vou dar spoiler tem que comprar logo que tá acabando RL em RL acaba muito rápido eu consegui só consegui três RL nove precisava de outras com ele Boa tarde qual número de agulha tá usando agora três RL né é uma 0803 essa informação é muito importante tá porque o três RL pra galera que tá aí na live a galera que sabe mas o 08 é muito importante é uma diferença de verdade é ó esse desenho é esse traço aqui você vê que é tão pequenininho que eu não consigo dar cinco que eu usei aqui né nem assim que era sete e eu faço linha duplo para esse daqui ó eu adoro essas puxadinhas aqui tá doendo não é uma dor normal de tatuagem né tô sentindo mais um abraçamento eu um dia queria tatuar sabe o BK tatua aham eu fiz um lançamento com ele de tatuagem e para vocês que não sabem aí ele é um coreano que ele tatua nem só tatua em qualquer lugar menos na Coreia né né todos os coreanos em Nova York exato todo mundo lá em qualquer lugar menos na Coreia eles ficam indo pra um lugar de abarrentado e ele eu fiz um lançamento com ele né quando eu ia no passado pro Inter lá inclusive em breve vocês vão ver lá no Inter de Miami olha que legal renovei o meu visto já que tava pra vencer em agosto dando muito orgulho para o Brasil mais orgulho eu tenho que ficar de olho e se alguém vai falar palavrão e colocar o pia e aí a gente e aí a gente eu não passarei lá aí eu fui lá falei ah você vai tá no interior do tal vi que você vai tá vou tá lá também e acabei que eu não estava né que o convite falou não aí vou tá lá também aí fiz o orçamento peraí que a gráfica embaixo fiz o orçamento direitinho ele olha só um trabalho no tamanho de uma mão de homem meio red mão homem dá o que uns 20 centímetros mais ou menos a mão do homem depende da mão e depende do da mão média dá uns 18 centímetros eu costumo cobrar 3 mil dólares mas para você que é meu fã eu vou cobrar 2.500 tá exatamente assim no meio dá 12 mil reais tatuagem do tamanho da coisa e eu eita porra obrigado beijo valeu obrigado agradeço o orçamento obrigado pela atenção é importante falar obrigado pela atenção é importante agradecer o tatuador depois do orçamento independente ele para para te atender isso aí eu dei segmento falei vamos ver então se a gente se encontra aí aí tá bom me avise só que não rolou cara o grande ponto é isso para para pensar baratinho baratinho para só para pensar um pouco 2.500 é 2.500 reais né para eles estão lá o problema é que aqui a gente tem um negócio que eles não tem nada a ver com isso que a nossa conversão absurda essa conversão maluca a gente tem aqui de de real para dólar né maluca maluca a conversão enlouquecida e aí no fim das contas o cara não sabe que a gente converte vezes 5 vezes 6 na época que eu fiz o orçamento com ele e aí não tem uma noção do nosso poder de compra o nosso salário mínimo então para ele cara é como se eu estivesse pagando a mesma coisa que você falar para uma pessoa 2.500 já é um valor um pouco mais alto para quem é já estabelecido né quanto atual de 18 centímetros aqui no brasil mas é um valor ainda muito dentro da realidade aqui tem muita gente que cobra num braço 2.000 3.000 reais então eu vou dizer pô mas desconto aí porque aqui a gente vezes 5 faz menos vezes dividido por 5 aí para mim por favor para falar tá claro oi beijo não 42 pessoas no live que legal bastante gente hein todo mundo no seu café da tarde vendo a live ou no trabalho e trocando a janela para o hot tab ou já está no happy hour o que vocês estão o que vocês estão fazendo agora só por só por curiosidade eu acho que todo mundo no happy hour estefano ótimo mc de live viu aí tá vendo está contratado parabéns ele faz o conteúdo dele eu acho ótimo ele faz o conteúdo dele após cochilo Gabriel o Gabriel Gabriel tava pós cochilo tá bom já acorda com o conteúdo aí acabei de chegar do trampo é muita luta o trampo com tatu é em que de rafa acho que é tatuador né é você tatuador né eu tava outro aqui Ivan tava desenhando desenhando e assistindo desenhando e assistindo bacana inspira né ver a parada acontecendo na sua frente e a gente inspira fazer né vocês perceberam que a gente não tá em nenhum momento falando que a máquina engasga né porque a máquina realmente funciona ela tá indo de boaça a máquina realmente eu esqueci que eu tava usando essa máquina por um momento tô no sofá vendo a live vidrado tentando aprender o máximo deitado na cadeira vendo a live fazendo decalque tá bom cara esse aí vive a tatuagem mesmo caraca o maluco tá é ó tô tentado vendo tatuagem assistindo lendo um livro sobre tatuagem é fazendo decalque do meu próximo trabalho porra uma coisa que eu faço muito aqui quando eu faço a pequena assim eu não cubro as paradas assim quem foi que falou que finalizou a tatu? é Vini falou que finalizou uma tatu e vim aprender com o Léo não consigo fazer esse traço pontilhado dá uma dica cara puxar com a vontade baixa ele tem que estar o traço ele tem que ser a máquina funciona tipo uma máquina de costurar né tá até alta aqui tá 2 né se você botar uma máquina no 5 aqui ela consegue se o seu ó é tipo uma relação física ou matemática é fisicamente pontilhado é igual o traço vezes a aceleração se a quantidade de traço for maior do que a máquina consegue pigmentar ele vai quicar a diferença que muita gente acho que joga muito pra fora da pele quando puxa você tem que puxar meio que puxar a velocidade mas manter essa constância então talvez isso seja acontecendo ao invés de você fazer assim pra cima como muita gente aprende a fazer rastelado o traço ele tem que fazer a velocidade mas ele tem que continuar tu 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 constante se você faz isso você tira a agulha antecipada então você pode pular é basicamente então manter uma velocidade alta no seu traço com a profundidade correta só que com voltagem baixa exato e aí você vai fazer aí você pode começar rápido e depois acelerar no final pra ele ir ganhando espaço entre os pontos você pode fazer essa tem várias sacanagem aí pra fazer aqui por exemplo tá rápido demais tá vendo não tá não pigmentando tá vendo tá dando um traço meio de linha porque eu tô tipo pra essa máquina aqui o ideal é essa aqui aí só depois você limpa mas tudo depende também de como você quer fazer esse traço se você quer por exemplo uma linha como essa já fica ruim que aí já fica ela vai ficar muito pontilhada não quero linha pontilhada quero um pouquinho mais contínua então tá com o quê? quantos volts isso aqui? 6 volts né? é tá com 2 ó aqui deu bastante ó porque aqui eu mantive o traço mas fui acelerando a voltagem a mão então ele deu ali ó tá vendo que quando ele acelera fica com mais pontinho? quando ele acelera a velocidade? tem que entender a relação uma vez eu eu lembro de um vizinho meu lá da rua se meu amigo de Salvador estiver na live ele vai lembrar quem é o vizinho o cara ele passava a vida toda tentando manobrar o carro na mesma vaga todos os dias não conseguia a gente cresceu a gente vai ficando adolescente e ele era assim eu acho que ele nunca pensou na relação de como funcionava a relação do pé com a embreagem com o acelerador ele dirigia no... na osmose assim a Demi sabe quem é se ele estiver na live aí eu morava na frente da casa da tia dele e aí cara ela parecia que o cara não sabia o que fazer todo dia ele fazia e falava ai de novo vou ter que dirigir de novo entendeu? então meio que tem gente que é meio assim só pensa em ver o resultado na força não pensa na parte lógica da coisa assim pô ok vou pensar aqui a máquina de tatuagem funciona desse jeito certo aí vem outro ponto que não tem a ver com você que tem a ver com equipamento esse equipamento por exemplo aqui ele pontilha muito menos do que o equipamento que eu tava usando ontem que é a máquina da... da B-Shop as características técnicas do equipamento também vão te ajudar né você... às vezes vai ter um resultado com um equipamento que você não vai ter com outro então tem que ver também se de repente a máquina que você tá usando também é adequada pra fazer esse tipo de trabalho né e assim vai pega uma emprestada com um amigo testa testa é nem sempre é comprar assim troca uma ideia com a galera é porque às vezes você vai querer você vai dar o seu jeito isso aí você vai dar um jeito pra comprar uma máquina pesadona que você acha que vai ser pô o milagre do seu trabalho aí pega a máquina com custo de 2.5 mm e precisa ser forte é porque a máquina com 2.5 mm não pigmenta nada é agora eu quero entrar um pouco mais forte porque eu tô com a agulha maior tá bom só por algumas coisas aqui alguns bolds mais específicos aqui por exemplo se a gestão do balde com a chuva de like hein chuva de like é rajada é que vocês estão explicando aí pessoal qual o curso dessa que você tá usando 3.5 3.5 mm essa daqui é a máquina do parceiro patrocinador brother da China e não é brother não gente é brother de irmão de parceiro parceiro vai aparecer que existe uma versão chinesa da brother deve ter pô aliás deve montar lá inclusive se não for se não for de lá né é verdade olha que acha aí eu tô fazendo aqui agora os traços mais grosso pode juntar com os traços fininhos e dar o contraste nas partes tipo parte de baixo do troco e aqui perninha o parabéns bracinho essa é a máquina CNC Léo qual o cartucho CNC também pode ser também pode ser a facilidade a facilidade de pigmentar foto hein aqui ó aqui toda hora aqui fazendo novamente aqui a caixinha aqui ó tem como não isso aqui bonitinha a caixa eu acho muito bonito eu acho bonita de verdade de verdade você dilui a tinta ou não não eu cheguei a botar um sumi ali mas eu só usei na barriguinha e a gente praticamente acabou né vou botar o branco aqui daqui a pouco a gente tem sempre uma música engatilhada para a situação triste né é porque é tipo ah não agora só falta o branco aí três horas de tatuagem só o branco é isso e não tá tudo bem é não tá mesmo você tá do outro lado né a minha cliente foi de boa com o branco é porque ela tinha recebido tanto colorido na pele e o branco para ela foi de menos parte de baixo do pezinho é mais escuro e já usou o set de sumi da Intense não tem uma eu tenho uma só que veio para mim por engano você acredita eu tenho uma tinta da Intense aí pô Mari pega aí pessoal ver vermelha não é se eu comprei mesmo é uma aqui e é uma branquinha a caixa dela é meio leitosa tá aqui dentro né é ver se você acha aí ela ali light é essa 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 daí essa daí ela é ela é um cinza claríssimo clarão assim eu quase não uso ela quase dá para você não até vender para alguém ou tentar usar começou a lx aqui do tanto inque pelo amor de Deus aqui ó aqui para quem tem interesse esse aí eu esse esse faz parte do site de sumi essa daí só que essa daí a versão é a é a é a clarinha as outras eu não tenho não essa daí foi o seguinte eu importava com a mulher que ela essa tinta ela vazou um pouquinho e aí os caras e mandaram de novo. E aí ela perguntou, ah, tem essa tinta aqui que eles não vieram mandar de volta e não sei o que. Aí eu fui lá e falei, ok, bacana, vê se eu consigo mandar pra eles lá. Acabou que ela foi mandar um negócio pra mim e veio essa daí por engano. Eu falei, essa daqui não é minha não, ela pode ficar com isso aí. Brinde. O cara aqui, ó, tem muita vontade de usar esse set. Pô, ele tem, ele completo é meio caro, né? Porque acho que só essa daí era 60 dólares. 60 dólares que ela... É. Tá bem conhecido com 60 reais, tá bem conhecido com um palio. Um palio. Como três Kinder Ovo. Três Kinder Ovo. É o Luiz. Vem aí. Pode ser. Um quilo de carne. Gente, muito bom ver isso no Zoom. Que delícia, cara. Satisfatório, né? Muito, nossa. Pode salvar o lado uma hora, que aí eu vejo depois que eu tô aqui. Então, tá vendo de ponta, com muita cabeça. É caro, é caro mesmo. O que é o... O set da... Muito sete, muito caro, muito caro o sete. Os três tons eu achei por 1.500. Caraca, mano. É ouro? Serviço daí 18, é verdade. Espera... Espera seus amigos. Não, mas pensa aí, se a pessoa tá pagando... Esse daí foi 60. Essa daí com esse tamanho também é grandão, né? Ah, mas aí... Mas assim, a pessoa que compra isso a esse ponto, já tá com um retorno financeiro equivalente, não é possível. Até porque é muita tinta pra você, tipo... Se você não gastar, ela vence daqui a dois anos. Eu tô com certeza que eu não vou usar tudo. Tem que ser compatível com o seu ritmo de trabalho. Necessidade, né? Isso aí. Dá um zoom pra passear aqui, pra ver como é que ficou. É, tem que tirar esses decalcos todos aqui. Tá. Olha só. Que coisa linda, cara. Aí, deixa o joinha aí, deixa o like aí pra ver quem gostou. É um bom... Joga corações, pessoal. Né, joga corações. A próxima pessoa que vier de me instalar daqui, eu não aceito o mínimo. Chuva de lágrimas. Chuva. Acho que eu vou dar uma... Chuva de like. São as perecidos aqui embaixo também. Vou ficar meio rotondo a patinha aqui. Ainda falta o branco, né? Aí. Caraca. Ih, chuva de like. Dera chuva de like? Sim. Parabéns. Muito bem, gente. Pra quem falou que não... Que não queria fazer... Ah, não faça rato gigante. O cara falou isso uma vez. Rato gigante. É uma boca. Totoro não é rato gigante. É um Totoro. É um Totoro. Que animal é o Totoro? É um bicho do folclore. Esqueci qual o nome dele. Tanuki. Não, Tanuki? Não, acho que não. Tem um cara de Tanuki. Miyazaki é muito folclore, né? Uhum. Vai esclarecer só um pouquinho aqui a pontinha. Uma chuva de like de novo. Provavelmente tá indo atrasado. É. As pessoas que não deram falaram, não, 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 não. Se você tá nessa live e não deu chuva de like, você tem que rever seus conselhos. Poxa, a gente tá aqui três pessoas se matando aqui. Caramba. É só vir o detenimento pra você. Matando dúvidas de vocês, hein? Não, mas espera que a gente tá pra aqui, então. É, perda. Obrigado, já ajuda. Ó, André, não aguenta cheio de ajudantes. O que é que é isso? Caraca, ajuda muito maravilhoso. Obrigado, Mike. Aí vem. Aqui? É, tem a Easy Glow. Você usa qual, a branca? Easy Glow. Eu vou comprar uma Dynamic pra testar. Dynamic? Uma branca. Vou deixar atrapalhar o vídeo aí pra não... Olha a hidratadinha dela. A branca, você... Não, compra não. Não? Não. Eu tô preferindo... Eu tô preferindo o Ghost White, da Skin. Não, compra não. Você vai perder sua grana. É bom cobrir a tatuagem com plástico filme? Você tem um novo cap? É, mas não um novo cap, ó. Tá. Se você não deixar enclausurado pra ficar proliferando bactéria, tudo bem. Você tem que ir trocando de tempo em tempo, né? Eu... Eu... Cada tatuador tem um protocolo de cicatrização diferente, né? Eu tenho um, provavelmente o Léo tem outro, provavelmente a Mariana aqui tem outro também. Cada um tem um, né? É importante você saber com o seu tatuador, porque provavelmente a técnica de cicatrização adequada dele vai ser pro trabalho dele, né? É. Tem exatamente isso, esse grande problema. Eu vou... Acho que é o site, a RL. Se eu vou usar, vou abrir outro site. Não vou pegar a usada, não. Chave lá. Não tem como não. Eu via com a minha filha, doutora. É um clube? É. É. Suas lives são excelentes. Pra iniciantes é perfeito. Parabéns pelo seu trabalho e também pelos ajudantes aí. Pô, obrigado. Valeu, valeu, valeu. Tamo junto, cara. Que isso. Galera, hoje é amigos acompanhando. Não é nem ajudante hoje. Hoje tá todo mundo aqui de parceiro e a gente tá fazendo uns testes junto aqui. A Juve, inclusive, acreditou que daria tudo certo com a máquina nova. Confiando. É o primeiro teste com a máquina aqui. Eu faço logo no olho, porque o olho vai cicatrizar logo, porque a porra do branco vai deixar aquele vermelho de conjuntivite no bichinho. Segue nos olhos. A primeira camada do branco eu faço um pouquinho mais de leve pra abrir os poros, porque o branco é foda. Na segunda eu já falo que falo foda-se. Tudo bem, obrigado. O que é sobre isso? Obrigada. Tá tudo até bem mesmo. O Mariano, dúvida. Você tá usando um pai e o marido dele é preto, né? Tem que botar preto. O marido dele é preto. Ele faz de um jeito que parece tão fácil. Comentaram aqui. Ah, você pegando pra fazer é um pouco mais fácil mesmo do que parece. Rafa Rabelo. Rebelo. Tá usando o mesmo cartucho pro branco também? É da mesma marca, mas acho que é o novo, né? É da mesma marca, mas eu peguei o novo. Porque eu não botei a aguinha aqui, aí eu prefiro... É, tem essa questão do pessoal patrocinando aí, eu acho que eu vou começar a agachar cartucho e foda-se mesmo. É sobre isso, gente. Tá patrocinando, né? Tá tudo bem. O negócio é não botar um cinza onde era pra ser branco, né? Isso aí. É, eu vou botar esse olho aqui todo branco, do bichinho, depois eu vou botar um pontinho nele aqui. Ele ficou um pouquinho possuído agora, né? É, porque ele tá sem a compilha. Eu tô botando o pilha por último. É, por último. É, a luz no fim do túnel. Farol. Essa daqui, essa composição aqui, pra mim, eu tava procurando uma composição assim há bastante tempo. Que fosse equivalente àquela cena do Hakuna Matata do Timão e Pumba, sabe? Pra mim, essa composição aqui é a versão Hakuna Matata do Miyazaki. Muito bom. Meu sonho é ter patrocínio, Giovannink. Ah, cara, eu acho que muito eu tô buscando buscar isso, né? É. A questão é saber pelo quê? Por que que você quer isso? É, saber do que eu quero. Qual é a sua motivação? É, economizar uns cartuchos. É, boa pra você ter menos gasto. Você quer fazer... O que que você quer fazer com a patrocínio? A gente, inclusive, tava falando sobre isso. É. Como é que você quer fazer de volta? A gente tava falando sobre isso. A marca vai te fornecer o material que você quer, mas o que que você vai oferecer pra marca, né? É. Tem muita gente que pensa que quando a marca patrocina, é uma parada sobre ela, tá ligado? Oi, você é maravilhoso, isso aqui... Pode até ser, se a marca não tiver um plano de negócio maior. Mas a marca quer que você mostre pra ela. E tem muita gente que esquece isso e até perde patrocínio depois de um tempo, sabe? É. Fica... Fica afogado no próprio ego, né? Aham. Inclusive, esse meu aqui não patrocina exclusivo. Se vocês perceberam, eu vou continuar falando e falando de outra marca. Esse foi meu acordo com eles. Eles falaram um tempo e tal. Eu falei, velho, eu faço, mas eu faço continuando fazendo as outras coisas. Ah, eu podia colocar agora no título aqui. Hora do branquinho. Dá pra mudar? Não sei, deixa eu ver se dá pra mudar. Acho que não dá não. Porque ela notifica na live. Não dá não, dá não. Tô todo chorando sangue. Ah, muito pistolito. É sobre isso. E a gente não... Aí, ó. Esse bichinho que é branquinho aqui, ele já tá dando um prato maior de branco. É. E pra gente tá tudo bem, menos pra gente... Tá ruim, Julio? Pô, até que tá muito suave, mano. Muito suave, mano. Tá vendo? Isso é... Tem que ter a piadinha do branco. Isso é uma máquina... Sinal que a máquina... Vocês vão clicar no link da bio e vai comprar essa máquina daqui. Isso aí. Com duas baterias e tal. Pois é. Olha só, vou dar uma coisa pra vocês. Foi esse perguntor, né? É. Eu vou falar uma coisa pra vocês a meu favor, posso? Vai lá, vai lá. A prova de que eu crio muita parada, porque eu gosto, é que esse conteúdo que eu lancei na máquina agora, o link que eu coloquei lá agora na página, não é meu link de afiliado. É um link direto pra página. Meu link de afiliado nem tenho ainda, porque eu não fiz ainda, os caras ficavam mandando pra fazer. Eu falei, não, eu botei lá já. Ah, mas você botou seu link de afiliado? Eu falei, pô, o pessoal comprar. Tô nem aí, se você gosta de afiliado, ah, vai receber porcentagem do que ganhar. Olha lá, você vê que é um link que manda direto pra página, você pode comprar de qualquer jeito. Futuramente eu coloco, mas eu quis lançar logo o conteúdo sobre a máquina. Imagina. Ah, não, vou segurar aqui, isso eu vou lançar depois. Porra, aí é foda. Olha aí, ó, a Josiane, olha essa equipe pra live, estão de parabéns, essa interação com a gente é muito foda, conseguem passar pra ele as perguntas e ainda completam com informações. É porque os três são tatuadores aqui, né, então a gente... Inclusive segue a gente. É, segue a gente lá depois, ó. Escreve aí o arroba de todo mundo no destacado, ou está fora? Deixa eu ver como é que eu faço isso. Cuidado pra não clicar na tela, porque quando a gente faz isso... E a gente queria avisar que a gente vai fazer essa live toda sem... Mentira. Não, não, não. Não sei como. Será que se eu mandar um comentário aqui direto, vai? Vamos tentar. É, comenta direto e depois fixa seu próprio comentário. Eu vou tentar digitar e sem tirar o foco, hein, maluca. Fala o seu, por gentileza, primeiro. É magá, underline... Magá... Assim? Isso. É. É, sabe que assim, eu reconheço algumas pessoas das lives. Eu sempre assisto, né, e tem sempre algumas pessoas, assim. É, é verdade. Ontem eu queria ter assistido mais. Ontem foi o quê? Foi a Arara. É verdade. Quem falou? Ah, não, não. Como assim? Eu confundi por ontem e ontem, né, porque na verdade eu tava achando que foi outra coisa. Foi a live do Bixote. Eu falei, ah, mas eu tava sozinho, não. Eu tava com a Ju também. Ó, deixei fixado o comentário aqui com todo mundo que tá aqui hoje. Ai. Mas obrigado, obrigado pelo... Obrigado pela elogia aí, Josiane. Valeu mesmo. Feedback bom, né? Feedback maneiro. Ó, o Bruno fez uma pergunta. Deixa eu ver, ele fez uma pergunta. Por que o branco, quando cicatriza, não fica tão intenso na pele? É. Você tá usando qual branco, o Bruno? E como você tá aplicando também? É, e também, tipo, tem uma... A questão com os anos, ele vai entrando em contraste com o tom da pele, né? Então ele não fica tão, tão vivo quanto... Você aplica. É, isso. O sol também é um fator considerável, porque ele queima o pigmento, né? E aí ele vai puxando pra amarelado. E como aqui no Brasil a galera tem um subtomo de pele mais puxado pra amarelo, realmente fica difícil de ver, entendeu? Então a galera tem que proteger aí do sol, porque o sol é o mais nocivo, né? Da tatuagem. É um dos fatores mais nocivos pra tatuagem. O ciclo de vida do branco, ele é igual do preto. Do preto ele termina nos cíndios e o branco vai amarelando. Sim. Fora que, às vezes, dependendo do branco que você colocar, se você botar um bold muito forte ao redor dele, a própria tinta, ao longo dos dias, como ela vai expandir, né? Ao longo dos anos, ela engola o branco. Então, pra muita gente, assim, mesmo nos lugares do branco ficam visíveis, né? Que é o caso que ele falou aí, é o que o Estevano falou também. Vai perdendo o contraste, como a Mari falou. O grande ponto é o seguinte, saiba que é normal também. Tem cliente que quer que a tatuagem saia do jeito que ficou. E tem uma menina num grupo de iniciantes que eu acompanho aí, que ela tava sofrendo com uma pessoa que toda vez que a tatuagem clareava, normal a cicatrização, mandou até pra galera ver. A cliente é lá pra retocar. Você já ganhou uma pessoa pra vida toda, ela estoura o seu saco. Que porra é essa? É importante você também pontuar isso pra algumas pessoas que ficam com essa dúvida. Tem gente que já chega com essa dúvida. Tipo, ah, isso aqui vai precisar de um retoque? Não, tem gente que não fala nem vai. Quando que eu venho aqui retocar? É, é uma regra legal você trocar uma ideia breve com o seu cliente sobre isso também. Tem gente que acha que é um processo normal da tatuagem, sabe? E outro dia o cara falou que eu comecei com esse meu estilo aqui pra depois chegar no realismo. Como se o meu estilo aqui fosse um estilo escada, entendeu? Pro realismo. Começou assim com o traço, pra depois ir pro realismo. Não, cara. O meu estilo é esse, enfim. Essa é uma questão polêmica também, que dá pra fazer uma live só falando sobre isso. Vocês estão vendo esses dois microfones aqui, né? Eu vou esperar um de vocês aqui na próxima visita pra gente gravar um podcast. Bora, pô. Que a gente vai ouvir. A gente feche o podcast? Vai botar mais explícito lá, né? Eu fecho tranquilinho. Pode ir mesmo? Podcast, tranquilinho. Podcast é da hora. Semana que vem, então? Pode ser, cara. Vamos agendar. A mim também. Eu vou dar uma olhada na agenda, bate com a sua e a gente faz. Virou a equipe de olhão. Não, nossas amigas. É parceiro, pô. Troca de ideia. É, vamos lá. Mari, semana que vem, você pode? Se não puder, dá um jeito. Tudo nessa vida a gente dá um jeito mesmo, sabe? Ju? Teve um cliente que uma vez que queria que eu retocasse sempre também porque ela clareava. E aí, o que você fez? Esse cliente aí, você fez o quê? Giovanni? Acho que ele falou não. Não, ele falou que teve um cliente uma vez que queria que eu retocasse sempre também porque ela clareava. É, aí é foda, né? E aí, como é que você resolveu, Giovanni? Passa pra gente aí. Eu tenho meio de raro nisso. Ou você tá até hoje com ela aí travada? Tá retocando a tatuagem do cliente aí. Nesse exato momento ele tá lá. E aí que ela tá vindo, né? Aí amanhã, inclusive, já é 15ª tatuagem. Eu expliquei que era normal. É, tipo, não tem muito o que se fazer. Uma dica é que, assim, talvez o primeiro retoque seja comum, mas depois disso é tipo... Abuso, abuso. É, um abuso. Então você tem que pôr o valor do seu trabalho ali também. É igual esquete. Fala, ó, esse traço aqui provavelmente vai sumir um pouco, mas vai dar proposta, tá? Eu preciso que na cicatrização, esses traços que eu jogo pra cima, ele não fica. Eu não consigo nem fazer ele de novo. O bra! Aí a pessoa fala e fala assim... Ah, ficou... Aquele traço que você puxou apagou todo, não. Alguns nem apagam. Você vai ver a cicatrizada aí que não apaga, mas alguns vão apagar mesmo. Ó, o Giovanna falou que explicou que era normal. É louco por tatu. Pô, galera, toda tinta mistura com melanina e pede o contraste de todas as tintas. Quanto mais melanina, mais opaco fica e o sol detona. Simples assim, é normal. É. É isso aí. Ela mora no estúdio já. Nossa. E daí? Preciso de falar que é a minha esposa. Caramba. Bruno Sampaio, esse trio tá massa demais. Obrigado, Bruno. Valeu, mano. Tamo junto. Pô, vai ser difícil agora. Acabou que... Quebrou meu... Quebrou meu setup normal de live. Que agora a galera fala... Pô, tá legal, mas não tá igual aquela outra lá. Na próxima a gente vai vir com uma atração de pagode também. Tá passando. E na próxima, ao invés da cachaça, a gente pode tentar inovar com tequila. Também, pô. Vodka, sei lá. Eu vou ter que deixar salvo a live. Infelizmente, eu não salvo a live, porque senão... Ó, a gente agora acho que já foi. Acabou. Cadê a chuva de like? Acabou. Chuva de like, chuva de like. Não, acabou não. Falta duas coisas. Falta duas coisas. Então, acabou nada. Era brincadeira, gente. O daí, cara, eu não colocaria não. Mas, a gente, eu vou botar aqui com a pontinha da agulha pra pesar, mas ele realmente... Não, possuído. Onde foi que eu tinha falado que eu ia botar... Olha, Luísa era se... Tomando... Esse bichinho faltou em outro lugar, não foi? Ah, o nariz, o nariz. O nariz faltou que era preto, né? O nariz é preto. O bichinho vai parar de ser possuído. Um volt. Um volt não, é que são cinco. Não é um volt, gente. Pelo amor de Deus. É, quando é pequenininho. Não é mesmo. Nossa. Quando é pequenininho assim, eu dou pontilhado. Só botar esse preto aqui da boca, porque eu... Marquei um branquinho, ele engolou um pouquinho. Agora, hein, deixa eu ver como é que é. Ele é meio caolho, olha, ele olha pra baixo. Ele é igual eu, pouco vejo. Você é vejo? Eu tô ficando com muitos pontinhos. Sério? Aqui no médio. Me segurando pra não rir. Não rir não. Contudo muito forte, parabéns. Tamo junto, né? Graças a ele. Gabriel Mac. Mac ou Mac? Mac. Fica a dúvida. Eu sempre acho que é Mac, mas às vezes é Mac mesmo. É gringa, né? Já tá treinando pra gringa. Ele vai dizer pra gente aí. Tá treinando pra gringa. Mac ou Mac? Ô, Gabriel. Mac ou Mac? Ele fala é Mac. É Mac. Infelizmente. Ficou top, Léo, como sempre. Cada dia é mais difícil de confundir o seu trabalho. Parabéns, irmão. Valeu, cara. Louco por estar tô agradecendo o trabalho. Eu tenho botado alguns caras que tá aí de pevinhas pra... Ele escreveu como é que é? É Mac. É Mac. Tá Mac. Tá Mac. Só escreveu a... Mentira. É tipo McDonald's, né? Mac. Que agora separou. Agora vende só hambúrguer em um e sobremesa em outro. É, que no que vende hambúrguer é Mac e no que vende sobremesa é o Donald's. Sério? Não. 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 O resto é piada, cara. Que eles falam que ele meditou. Uma grande oportunidade. Perdida. Ai, meu Deus. É igual o BK. Um é bug e o outro é Kim. É, eles vão dar agora, né? Aí, ó. Fim. Aí, ó. Deixa eu puxar luz pra cá. W já tá achando. Vou virar aqui direitinho. Aí, ó. Cnc aí. Cw2. Ao vivar. Vai ter que tirar uma foto com a máquina depois, vamos terminar, né? É. Aí, ó. Máquina aqui. E com os cartuchos. Tá. Com o cartucho. Com a máquina. Setup completo. Pra quem perguntou. Vou pegar um cartuchinho. Cartucho policy, né? Mostra aí. Aqui, ó. Cartuchado. Bacana. Pronto. É isso. Muito obrigado. Mas, né, daí a gente... Valeu, galera. Obrigado por ter participado da live, todo mundo. Valeu, gente. Foi muito legal. Ó, máquina pigmenta bem. Relatório final. Máquina pigmenta muito bem. Um custo 3.5. Então, você consegue suavizar mais. Tipo uma sombra igual a essa daqui. Diferente da máquina 4.0, que marca muito em alguns casos. Então, você tem como equilibrar. Gostei. Eu tava até a tarde. É uma máquina de 3.5. Então, a Cnc mandou essa daí. E recomendo. Recomendo se eu for comprar. Ela tá a 400 dólares. Se for pedir, pede importação. Ou pro Fabrício ou pro Caio da Brookstore, que chega. Manda pros Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm pra cá. Em uns 35 dias, você já tá com sua máquina na mão. Duas baterias e autonomia. Deixa eu ver. Ah, caga. Gastou um pontinho só, tá? Trabalho todo. Gastou um pontinho só. Então... Trabalho de quantas horas? Uma hora e meia, não foi? Uma hora e meia, mais ou menos. É, por aí. Conversando, brincando. Uma hora e meia. Um beijo pra esse piso agora. Ah, ótimo. Valeu, gente, ó. Valeu, 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 valeu. Meu Deus, eu quebrando as coisas. Tchau, tchau. Tchau, gente. Pode ser.